Hoje nós vamos de fechamento de resultados na corretora Derive.com Vamos passar por todas as minhas bancas de acompanhamento e também demonstrar como estão as minhas ferramentas de operações tanto o método ABR, plataforma de robôs traders e também estratégia manual Então fica aí que eu também tenho algumas novidades para o trader consistente Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui, espero que todos vocês estejam bem Vamos aí para o fechamento dos resultados da minha banca Hoje galera é praticamente o último fechamento do mês de junho e não apenas desse mês e sim desse trimestre Ou seja, a partir de julho, semana que vem eu já recomeço novamente a minha banca de alunos para uma banca de 100 dólares para a gente começar um novo acompanhamento desde o início E até por isso que eu quero soltar essa semana a renovação do meu módulo de planilha de gerenciamento Por exemplo aqui, eu vou fazer uma nova aula sobre a banca aconselhável porque agora nós temos mais ferramentas do que nós tínhamos antigamente principalmente esse loss virtual ilimitado que a gente tem utilizado bastante Eu tenho utilizado muito no desafio e eu espero que vocês estejam utilizando para alavancar a banca de alunos de vocês Então eu quero já deixar a banca, a planilha bem acertadinha bem no jeito para que vocês tenham todas as abas corretas e também mais espaço para dados Porque vocês têm entrado em contato comigo há bastante tempo e eu tenho que colocar mais espaço porque chega uma hora que a planilha não dá mais para colocar resultado Então eu deixei uma planilha bem extensa para que vocês consigam computar bonitinho o gerenciamento de vocês Então vamos primeiro colocar aqui o valor do dólar atualizado 5,44, bem alto né gente 5,44 aí já para atualizar a minha planilha por completo Vamos começar gente, primeiro pela banca de impulsionamento essa banca de alunos onde eu utilizo as três estratégias do trader consistente que é estratégias manuais, robôs a curto prazo os robôs traders tipo Sniper e também o método ABR deixa eu só ver como é que está meu método ABR aqui, beleza? Aqui nós vamos começar primeiro pela aba do ABR Eu comecei com 100 dólares aí dia 1º de abril e hoje só de método ABR eu estou com 186,93 ou seja, nesse período de quase três meses de método ABR quase 90% de alavancagem dessa banca inicial com 100% porque aqui eu coloco apenas os lucros do ABR quanto que ele tem me dado de média ao dia vamos ver aqui, selecionando até o dia 26 ele tem me dado em média 0,72% ao dia o método ABR essa minha última semana eu não faço fechamento galera desde o dia 16 de junho são 10 dias aí de método ABR rodando sem parar lá na minha VPS e ele pegou aí em torno de 0,52% ao dia em um geral quando nós vemos aí no resultado macro está legal, está interessante batendo 90% aí nesse mês arredondando de 86, quase 87 para 90 eu terei aí uma alavancagem de 90% da banca dependendo apenas dos robôs que rodam 24 horas por dia na VPS aqui nós temos o resultado da minha banca atualizada que nós vamos ver mais para frente mas de 100 dólares 518 é a minha atualizada uma alavancagem de 418% contando todas as ferramentas que eu faço no day trade tanto aqueles meus vídeos lá no YouTube os meus acompanhamentos e configurações de robôs que eu mando no Discord que eu mando lá nos stories do Instagram também então tudo está incluso nesse valor total vamos agora para a parte do gerenciamento de robôs quais robôs que eu utilizei este mês de junho gente, meu mês de junho foi bem fraquinho para fazer day trade principalmente em questão de robôs na banca de alunos eu fiz apenas 3 vezes 3 utilizações de robô trader na minha banca dia 4, onde eu peguei um valor bem alto que foi 30 dólares eu peguei com o bot Halloween lá no início do mês depois dia 11 eu ganhei 8,40 dólares e dia 18 eu peguei 3,63 todos esses robôs aqui com certeza estavam com loss virtual ilimitado e eu não usei o Sniper esse mês porque eu vim consertando lá a plataforma com o programador tudo certinho agora a partir de julho eu já volto a usar o Sniper na banca de alunos também então apenas 3 utilizações nesse mês de robôs estou deixando aqui o bot Cavaleiro da Lua que também está com loss virtual ilimitado grátis de hoje para amanhã eu tiro mas vamos ver quanto ele vai me trazer até o momento está com 1,22 dólares à noite eu chego e jogo na minha planilha quando vamos para o mês de junho todos os resultados acumulados eu estou com 27,94% de alavancagem comecei com 405 no início do mês e agora esses 518,76 minha média diária está em 0,97% eu estou abaixo da minha meta de 1 a 3% ou seja, essa semana eu vou pegar para fazer pelo menos um day trade manual para jogar um pouco para cima esse meu resultado porque eu quero ficar pelo menos com 1% e vocês viram mesmo eu operando pouco eu estou com 0,97% eu estou a 0,03% de ficar dentro da minha meta eu fiz apenas 3 operações com robôs esse mês e mesmo assim eu estou a um pouquinho de chegar na minha meta mínima não é necessário mesmo galera que vocês operem todos os dias olha aqui o gráfico a maioria das minhas operações esse mês é tudo método ABR essas velas menores quando tem vela maior é que teve ali um day trade com bot ou teve day trade manual aqui foi day trade com bot que foi com aquele Halloween e aqui com 38 dólares foi quando eu peguei e fiz uma estratégia manual que o vídeo está lá no YouTube então provavelmente hoje é 25 talvez na quinta-feira eu faça um day trade manual e consiga aí pegar mais uns 20, 30 dólares para estar dentro da minha banca galera qualquer coisa aqui eu vou estar vendo o celular porque eu estou conversando com o pintor da casa nova então se ele precisar de mim eu vou ter que fazer o que? parar o vídeo depois recomeçar de novo eu faço a edição e começo no mesmo lugar mas toda vez que apitar o celular aqui eu vou ficar de olho que pode ser alguma mensagem dele beleza? mas é isso aí 0,97% ao dia eu estou e ganhei 113 dólares nesse mês tá bom? então essa daqui foi a banca de alunos que a partir de julho voltaremos a estar com 100 dólares aqui ó deixa eu já deletar e vamos começar novamente com a nossa banca mínima e roer o osso de novo desde o início método ABR segurança muito maior nas operações mas isso aí a gente começa semana que vem vamos terminar esses últimos dias de junho para pegar esse meu 1% espero que vocês estejam bem aí também galera vamos pegar aí ó quem assiste esse vídeo claro que a maioria é seguidor é aluno do Trader Consistente é interessado como está o seu mês de junho está batendo meta? qual é a sua média diária hoje? deixa aí para eu ver como é que está também beleza? mas vamos lá voltando agora para a banca independente uma coisa que eu vou mostrar também que eu não mostro faz tempo galera são as minhas seguranças do método ABR aqui no vídeo eu estou utilizando apenas M5 até H4 nas minhas 3 bancas de acompanhamento as minhas seguranças ó aqui na banca de acompanhamento em independente é a mesma de M1 a M10 seriam 16 no script só que M1 a M13 eu não utilizo mais tá? pelo menos não na minha banca que fica 24 horas rodando eu só uso M1 a M3 lá no ABR 2.0 que roda de manhã até a noite mantendo uma segurança alta então banca de alunos em independente a mesma segurança inicial no script 16 de M1 a M10 13 em M15 10 em M30 e 9 de H1 até H4 eu estou com 9 em todas em todos os H's em todos os time frames de hora chegando na banca de rendimentos a minha maior meu M1 quando eu estava utilizando 17 de segurança no script M2 a M10 15 no script M15 12 M30 10 e H1 até H4 9 de segurança tá? são essas seguranças que eu utilizo e eu acho interessante Cris tenho que usar igual a sua? não gente você pode utilizar a minha como um norte mas eu utilizo essa segurança há mais tempo porque eu tenho mais confiança nela você quer utilizar mais baixa não tem problema claro tem que ter ciência dos riscos né que você vai estar com segurança abaixo da minha você pode tomar um loss de repente e eu não tomar porque a minha segurança se juntar a de rendimentos gente eu tenho 11 entradas para Gale ou seja eu trabalho com 28 trabalharia com 28 em M1 26 de M2 a M10 23 em M15 21 em M30 e 20 de H1 para frente então é uma segurança bem alta né eu consigo cobrir uma boa parte do gráfico com essa minha configuração atual beleza? vamos ver como é que está minha banca independente aqui que depende do método ABR e também mais 10% no início de cada mês aqui ó gente na banca independente eu comecei também a utilizar o ABR 2.0 para fazer aqueles impulsionamentos uma coisa que eu lembrei gente eu gostaria de lembrar vocês também caso estejam fazendo a mesma coisa cuidado quando for colocar a sua banca para você trabalhar aqui também porque se você coloca o mesmo valor de stake e pega a mesma entrada de 1.0 você vai entrar duplamente tanto na na sua VPS quanto no seu computador é a 1.0 e a 2.0 ao mesmo tempo com a mesma stake o que que eu fiz? eu diminui a minha stake desses impulsionamentos para 0.35 0.35 porque aí eu tenho mais entradas na minha conta vai mais entradas e até chegar lá na frente como eu estou com uma segurança alta e eu estou confiando nela eu pelo menos até chegar e as duas casarem ao mesmo tempo essa aqui vai estar com uma stake mais baixa ela vai estar ainda mais tranquila e esse tipo de impulsionamento que eu estou fazendo é mais para vocês terem familiaridade também com a 2.0 eu tenho que utilizar ela para vocês verem ela funcionando se não vocês vão acabar deixando o ADR 2.0 ou 1.0 de fora eu utilizo os dois as duas plataformas e assim eu tenho tido mais resultados então se vocês utilizarem certinho também vocês podem ter mais resultados além desse que fica 24 horas na sua VPS então aqui vamos ver como é que está como foi esse último mês aqui dia primeiro qual a minha média no mês de junho até o momento 0,14% ao dia na banca independente com 75 dólares de lucro comecei aí com 1.916 nesse momento eu estou com 2.184 claro que aqui tem o meu aporte no mês de junho que foi 192 dólares tá bom pegando aqui o total o dia que eu comecei essa banca gente foi aí dia 26 de janeiro de 2023 já tem mais de um ano essa banca comecei com 1.075 reais hoje está com 11.883 reais uma alavancagem de 1.005 5% minha média mensal 5,53% lembrando que essa média galera não está incluso o meu aporte tá os meus aportes aqui não estão é inclusos nesse resultado é apenas o resultado dos robôs uma coisa que eu vi aqui vou ter que aumentar a minha soma né não está pegando todo aqui deixa eu aumentar esse meu espaço porque eu tenho uma soma maior de resultados de aporte aqui eu já aportei nessa banca 1.257 dólares tá gente porque assim o aporte que eu faço de 10% aqui também vou precisar pegar esse resultado aqui vezes o meu o da banca de vocês já está tudo correto tá aqui ó desses 11.800 6.800 são de aportes tá então para vocês verem esses meus aportes que eu estou fazendo 10% todo início do mês faz uma grande diferença no meu resultado final eu vou até depois colocar um espaço aqui para saber desse meu resultado aqui ó quer ver deixa eu fazer aqui agora pegar isso aqui colocar aqui eu vou colocar o meu resultado tem os aportes aqui ó é de 5.041 esses ganhos é o que eu tenho apenas dos robôs tá isso aqui eu vou deixar até numa cor diferente só para quando eu bater o olho eu já saber tá então aqui é a soma total 5.000 de resultado dos robôs e 6.800 dos meus aportes olha como faz diferença gente toda vez que você faz um aportezinho de 10% no início de cada mês você consegue subir muito a sua stake inicial precisa ser 10% não pode ser 5 pode ser 20 pode ser 2 3% vai de cada um vai do bolso aí que vocês acharem melhor beleza então o banco independente aí rodando muito bem nessa configuração atual e trazendo o resultado tá vamos agora para a banca de rendimentos a minha que está desde março de 2021 olha o tanto de resultados que eu tenho dela aqui galera desde 2021 vou ter que colocar mais uma aba para mim aqui para 2025 com certeza ela vai chegar não vai quebrar isso não segurança tá bem alta só se houver uma hecatombe lá na na deriva uma alta muito forte uma queda muito forte para pegar essa minha banca mas enquanto não pega ela vai rendendo aí trazendo resultados comecei com 500 dólares que hoje representa 2.720 reais deixa eu só ver aqui está tudo certinho tá beleza e hoje ela está com 11.145 que representa 60.000 reais galera 60.633 reais uma alavancagem de 2.129% então eu tenho aqui galera nossa e a minha média mensal 3,22 só que essa minha média ela se refere desde 2021 quando eu tinha uma segurança menor me arriscava mais quando a gente pega apenas aqui o ano de 2024 a minha média está 1.31% ao mês tá aqui a gente pega o mês de maio foi aqui mês de junho eu não finalizei ele está com 0.54% mas em maio foi bom resultado 2.21 abril 1.47 esse mês aqui vai dar um pouco mais baixo tá porque a movimentação está mais fraca mas é isso método APR vai trabalhar na melhor oportunidade se você colocar uma segurança grande tem vezes que vai pegar mais entradas tem vezes que vai pegar menos e assim você vai mantendo realmente essa variável não é renda fixa renda variável é um robô fazendo day trade e quando houver a oportunidade que você configurou na plataforma beleza ele vai buscar entrada se tiver uma segurança menor vai pegar mais lucros porém mais riscos uma segurança maior vai pegar menos lucros do que eu estou pegando às vezes você coloca para rodar na 2.0 com todos os ativos aí você pode pegar até mais lucros do que eu tem gente que roda o 2.0 na VPS e acaba pegando mais entradas porque tem mais ativos tem os índices jump mas é isso 2.129% de retorno como é que está aqui a divisão de valores desses 60.633 eu tirando o meu investimento inicial que está 2.720 cai para 57.000 reais 57.900 quase 58 63% desse valor é de aporte que são 36.500 reais e 36.92 são os lucros do próprio robô que já está em 21.384 então já é um valor já interessante né galera para quem está para quem está desde 2021 é aquela pegada bola de neve você vai ela vai se formando vai cada vez ganhando mais em montante nós temos aqui também o método ABR total que junta as minhas três bancas do ABR como estão meus resultados eu não coloquei aqui os meus resultados somados dessa última semana de fechamento deixa eu pegar aqui já faço agora pegar aqui ó a de rendimentos deu 1.69 mais banca independente quanto que deu essa última semana 1.74 1.74 mais a de impulsionamento quanto que deu 0.94 4.37 aí eu pego isso aqui ó 4.37 e coloco até o dia 26 essa aba de método ABR total eu também coloquei na planilha de vocês tá gente então agora vocês tem caso vocês utilizem mais de uma banca ao mesmo tempo agora vocês tem também essa possibilidade de juntar os resultados na mesma aba da planilha quanto que foi em junho de resultados vamos pegar aqui um total de 178,30 as minhas três bancas até o final do mês aí podem atingir mil reais de lucro tá aqui ó vamos pegar a diferença do mês passado quanto que deu em maio pra vocês verem que o negócio gente é variável um mês vai ser diferente do outro olha lá 259 dólares mês passado esse mês vai dar 100 né então aqui ó deu 259 dólares e aqui em junho deu 178 né 178 vai dar quase mil reais e aqui em maio ele pegou quantos milhares aqui vamos ver deu 259 ah lá deu 1400 reais no mês passado esse mês acho que vai bater os mil reais ali mas você viu meses variáveis mais entradas ali menos entradas ali e você vai pelo menos mantendo um resultado que tá interessante pra mim usando as três bancas mês que vem a gente vai resetar a banca de alunos recomeçar com 100 dólares aí a minha banca de acompanhamento com vocês ela vai diminuir os resultados porque a minha stake volta a ficar mais baixa tá mas é isso aí galera tudo isso daqui pode parecer muito muitos números né mas pra quem tá no trader consistente eu espero que já esteja entendendo tudo pra quem tá interessado em entrar galera é dessa forma que eu trabalho e é dessa forma que eu quero que vocês trabalhem também tá é planilhando organizando gerenciando pra saber exatamente o que você tá fazendo certo o que você fez de errado qual bote você utilizou qual você utilizou quando chegou perto de tomar um stop e isso eu vou mostrar na aba de desafio do loss ilimitado ó tá vendo ó toda vez que dá uma sequência grande que chega até a décima décima primeira entrada de loss seguido eu coloco aqui ó eu tô nessa alavancagem também desde o início de abril em julho vou começar de novo um novo desafio com 100 dólares aqui em abril eu consegui alavancar 37% em maio 28,22 e esse mês tá com 20,40% eu saí de 100 dólares em abril e já estou com 212 dólares quantas operações que eu fiz no desafio do loss virtual ilimitado de abril pra cá foram 42 operações qual a minha média de ganhos aqui em porcentagem 1,82% por operação eu consegui dobrar a minha banca aqui ó no dia 13 de junho em qual foi a operação aqui na 40ª operação se eu fiz 42 lá no número 40 eu consegui fazer a dobra dos 100 dólares em quase 3 meses utilizando configurações bem mais seguras né lá no meu script em quantos momentos que chegou a ter é alta movimentação aqui ó no meu segundo dia de operação bot white dragon chegou na entrada 14 né aqui você pode ver que eu até utilizei menos ele só vim utilizar depois mas foi um dia que ele pegou uma sequência muito forte provavelmente eu estava com 15 entradas aqui nesse momento tanto que eu tive um lucro de 4 dólares trabalhando aí com uma banca de 100 né peguei aí ó os 4 quase 4% depois chegou na décima terceira com o bot minotauro depois na décima primeira com o bot RSI no gringo também décima primeira Saitama chegou décima segunda e o Senna ontem chegou na décima primeira é essa forma de controle que eu quero que vocês tenham gente então sempre que você vai pegar você vai Cris Cris eu não vou resetar a minha banca para 100 dólares eu vou continuar a minha alavancagem continua né continua marca aí bonitinho às vezes você quer marcar é quando pegar vai 9 seguidas você já quer começar a planilhar começa é uma forma sua também é o seu jeito de querer fazer o gerenciamento meu bateu 11 eu já estou marcando bateu 10 aqui eu não marco mas a partir do 11 eu estou começando a marcar essas sequências aí então aqui já vou fechar essa semana também já bati minha meta a minha meta no desafio do loss ilimitado é ficar de 20 a 30% ao mês então já atingi 20 aqui mas ainda dá para pegar um pouco mais hoje eu não coloquei para rodar o desafio mas amanhã vai eu tenho mais quarta quinta e sexta pelo menos uns dois dias aí dessa semana eu coloco para rodar de novo e mando lá no discord para vocês mas é isso gente agora essa semana já fiz a minha planilha para vocês a nova nós teremos quatro abas de desafios a stake alone deixa eu deletar aqui para fazer temos o desafio do bot sniper para fazer também temos o desafio do loss ilimitado e o accumulators também para quem quiser usar o accumulators também que uma galera gosta desse accumulators eu vou começar a utilizar ele também no formato de desafio para a gente buscar uns 3% aí numa entradinha que eu vou ensinar essa minha estratégia também do trader consistente estou usando ela já faz aí algum tempo fiz até um vídeo recentemente lá no lá no youtube e estou subindo a minha banca com esse accumulators aí fazendo uma contagem de probabilidades aqui e vou passar para vocês lá no trader consistente em aula também tá bom então é isso galera fechamento efetuado notícias passadas deixa aí o seu resultado como está no mês de julho está no positivo está no negativo está fazendo uma recuperação deixa aí para eu saber tá falei tanto que até secou a garganta aqui mas é isso aí galera qualquer dúvida comentários deixem também suas dúvidas que eu respondo a todos e é isso aí pessoal boa terça-feira a vocês até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti